Para melhorar a minha vida é a parte de imposto, né? A gente paga muito tributo para pouca coisa, né? E para melhorar o resto de tudo, assim, é emprego para o pessoal, né? De começo para melhorar, assim, é essa parte. Depois o resto vai melhorando. Eu espero do governo Bolsonaro, do nosso presidente, que ele continue levantando essa bandeira, defendendo a família, o respeito entre as pessoas e também a nossa educação seja uma educação forte, onde o viés não seja ideológico, mas seja justamente ensinar esta futura geração que vai vir para ser uma geração forte, onde vai levar o Brasil em patamares altos. Pelo menos a proposta é mudar isso tudo. Aqui em Salvador mesmo a cidade está muito violenta. A gente não pode mais praticamente sair para o lugar nenhum. Meu filho tem um comércio, vive assustado. No carnaval não abre, porque tem medo de... Não é no circuito do carnaval, então não abre com medo da violência. Ele quer baixar para 16 anos a idade, o que eu acho normal e certo, porque se você já vota com 16 anos, você se torna um cidadão e vai levar um governante, né? Então, por que você não assumir seus atos, certo? Então, eu acho que assim, esses tópicos devem ser realmente... Eu acho que já está começando a fazer, Sérgio Moro já está mudando algumas coisas. Olha, eu sou muito realista. Eu espero, infelizmente, que ele cumpra a proposta dele, que é exatamente propostas que não são condizentes com as nossas necessidades. A gente não viu proposta nenhuma para o crescimento econômico do país. Não há clareza, até porque não há plano de governo. Não vi isso. Acho que é por isso que eu não votei no Bolsonaro. Não vejo qualquer tipo de proposta para a questão do desenvolvimento social. Também não vejo propostas para a segurança pública que não seja simplesmente trabalhar com a questão de armas. A gente vai ter que assumir o papel do Estado se armando para lutar contra o bandido. A minha expectativa daqui a um ano, caso essas leis sejam aprovadas, as leis propostas agora ao Congresso do combate à corrupção, é que estejamos em um patamar melhor de entendimento que esse é um tipo de mecanismo altamente prejudicial para a sociedade brasileira. Eu sei que ele é um processo irrigado, que um ano é muito pouco para que isso aconteça, mas eu considero como um passo importante nesse sentido. Eu não acredito que tenha uma melhora significativa no processo de corrupção, mas eu acredito que, batendo nessa tecla de combate... Tem dois cenários, na verdade, que eu acredito. O mais positivo é que o governo vai continuar a bagunça, a incerteza, a confusão que ele tem demonstrado que está. O que é ruim, porque a gente está num momento onde a gente precisaria de coisas mais definidas, até, de certo modo, eu tenho medo das definições que esse governo pode ter, mas essa bagunça é um cenário que é bem possível que continue, se alastre, acho que talvez seja o melhor que ele pode fazer. Porque, assim, tudo o que ele falou, os propósitos dele, realmente ele vem cumprindo. Ele é uma pessoa exemplar, não só como presidente, mas como ser humano. Ele, um ser humano, assim, exemplar. E, assim, eu estou muito feliz de ter votado nele. E, poxa, tomara que... Lule mais quatro, mais quatro, mais quatro, que a gente tem que ter pessoal bem, sim. Por a ordem, para depois vir o progresso. Isso é muito importante para o Brasil nesse momento. E, assim, eu estou muito feliz.